Você vai tomar muito tiro, velho. Nada. Tem que desviar do ponto um lá. Tem um squad no ponto um. Porra, tem como vir me buscar? Deu muito ruim pra mim, velho. Tem como ruim vir me buscar? O Gal caiu... Humilde, humilde, se vier a minha primeira queda. Vem, vem, vem. A gente tá tomando de todos os lados. Não, tem que dar, você está de carro, cara. Vai só um que não guarda todo mundo. Humilde, humilde, se vier humilde. Deu a menos. Curaram só. Vai conseguir, ainda mais eu tenho. Inacreditável, velho. Inacreditável, velho. Inacreditável, velho.